O sol nem deu o ar da graça Jantou num banco da praça É todo dia assim Sei que não falo só por mim Me sinto triste a subir o ombro Estou esperando-vos Me sinto triste a subir o ombro Estou esperando-vos Mesmo o que para vem lotado Vou ter que ir desse jeito Ou vou chegar atrasado É todo dia assim Sei que não falo só por mim O rádio ao menos vai tocando um blues E eu em pé no blues O rádio ao menos vai tocando um blues E eu em pé no blues Um passinho pra frente Um passinho pra trás E a balé do cada vez apenta mais É todo dia assim Sei que não falo só por mim No rádio ainda vai rolando um blues Enfim eu desço do blues No rádio ainda vai rolando um blues Enfim eu desço do blues Na hora de voltar é pior Junte tudo o que eu falei E acrescente o suor É todo dia assim Sei que não falo só por mim Desço meios onzo Asobiando o blues Até amanhã Meios onzo Asobiando o blues Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã dos...